Salve galera, beleza e tranquilidade? Bem vindos ao canal Matheus da SMR Eu sou o Matheus da SMR Lucão galera, tamo junto é nóis E hoje galera, trouxemos pra degustar com vocês esse churrascão Desde a preparação até a degustação Mas antes de começar a comer essas carnes deliciosas Fraldinha que é do açougue, dois irmãos, salve Sandro Obrigado pelo apoio Sandro do açougue, dois irmãos Caça de carne, dois irmãos que mandou essa carne maravilhosa pra nós Agora é o salve da galera que tá queimando a carne Salve galera, se não é fumaça na frente, não liga hein galera O salve de hoje é pra quem comentou King Neck no vídeo de quarto, não liga Salve Alezinho Game, tamo junto Alezinho Game Salve Madison Gabriel, tamo junto Madison Gabriel Salve Aniel Bismarck, tamo junto Aniel Bismarck Tamo junto, salve Natalie Tamo junto Natalie Tá queimando? Tá queimando? Isso aí pra você? Essa senhora Eu vou te ensinar um pouquinho de galera Pera aí galera, vamos tirar a roupa Tá queimando mesmo hein galera Mas isso aqui não é uma coisa de diferença alguma É só um pouquinho de fodeleza Nossa senhora Galera, isso é churrascão ao vivo pra vocês Ó a reação de manhã galera ó A reação de manhã é essa daquilo cara Sabe o que é a reação do melo? Não É quando a carne tá tostadinha pra fora, sabe? Daquele jeito É ele tá segurando pra nós e ó Onde que eu tava mesmo? Salve Natalie né Tamo junto Salve Maria Clara de Suzano, tamo junto Maria Clara de Suzano Salve Guilherme de Jundiaí, tamo junto Guilherme de Jundiaí SD Salve Macabelli, tamo junto Macabelli Salve Renato Tamarinho, tamo junto Renato Tamarinho E salve Mike Souza de Recife, tamo junto Recife é nóis Luka põe em cima aí Luka, põe mais por favor E galera, meta de like pra esse vídeo Luka Pode sempre né, 5 mil né 5 mil likes em um mês Pode ter em um mês Em um mês né, 5 mil likes em um mês galera Eles gostam do churrasco galera Tem abacaxi também aqui Tem pão de alho também E já vai deixando nos comentários galera Aqui eu põe mais pão de alho mesmo Põe mais pão de alho Galera, já vai deixando nos comentários Churrascão Luka tá pegando fogo Luka Pegando fogo Luka Queimar Põe mais pão de alho Luchou garoto Se tiver Põe mais pão de alho Põe mais pão de alho É galera O churrascão ao vivo agora Tem cortes pra vocês É Cozinha Filhé Luka? Filhé Luka? Do nada Galera, do nada brota um suco Luka Sucão Sucão hoje aqui Né Vai ter uma copinha Deixa eu olhar Nossa, que entra o copo Luka Será que tá querendo o microfone Luka? Vai ter um microfone até Pera aí galera Deixa eu levantar aqui um pouco Isso Pera, deixa eu arrumar minha calça Nossa senhora Pera aí Calma aí galera Não tem problema Tá queimando o microfone galera E do nada brota um suco Luka Suco de abacaxi né Pra ajudar a destruir a carne Luka Primeiro pro Luka né Suco de abacaxi natural Luka Isso é melhor Deixa eu deixar aqui pra não cair aqui O cara daí né Olha que essa carne O cara vai comer aqui O cara Fala beleza Pega o seu potinho Coloca em cima aí Vai comendo aqui Vai enchendo os potinhos O que que eu puder aqui Pera aí Pera aí galera Eu também concluo aqui Olha aí Vamos ver se tá bom manjar Luka? Ou não ainda? Ou não ainda? Não ainda Tá vendo aí o negócio né Vai né Você recomenda de apanhar Luka? Vou pegar o negócio de comida Vou espalhar aí Vai no espaço Olha Põe no espacinho Só que não vou almoçar Vou estragar a roupa do Pogê não Capitão? Me escolou Pogê não sabe comer cru? É Olha só Galera Já vai dizendo nos comentários Churrascão Beleza? Os Youtubers sem conteúdo galera Vamos lá dentro que tá um gelo Tem brana? Coloque gelo O suco tá sem gelo É Não tem problema né Não tem problema Não tem problema Pode lá E agora galera Tá pegando fogo bicho É isso né Tá pegando fogo Hum Vou virar É o pão de alho Comece tá bom já Luka? E aí? Aqui ó Olha galera O que interessa é comer né galera Comece tá bom O segredo do churrasco Luka é deixar descansar a carne Sabia? Sabia disso ou não? Sabia não Não Não? Estou louco mano Estou nessa na barriga já né É Vai galera O churrasco ao vivo pra vocês é assim mano Sem cortes Tá quente ou não? Não. Tá bom? Hum hum, tá bom né? Hummm Que delícia Hummm Calou o que é que o suco É uma coisa lá Se encoçamos a peça, vai queimar a peça Vai Vou pegar eu, tá? Hummm Falafinha Boa demais Hummm Galera do céu Tem coisa melhor que churrasco? Tem, cara? Hummm 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 Vou pegar aqui do meio aqui galera, então esse aqui ó, mal passada, mal passada meu chegado, mal passada ou bem passada, ou ao ponto, esse aqui tá ao ponto o caixa, ó. Olha o copinho, olha o copinho aqui ó, aí você vai comer ninho, entendeu, ó, é só estratégia, seja boa né. Tá queimando, não tá duro, não tá, nossa senhora, tá filé demais essa carne, mano. Tá alguma, acho que isso aqui tá bom, já ou não tá, tá guru já sabendo um pouco, né galera. Tá que vale o seu like ou não vale galera, churrascão, fala aí galera, ao vivo, né Lucca? Ô Lucca, pode tirar mais Lucca? Não, tô aqui ó. Você tá muito longe mano, tá com medo? Tem que fazer isso porque a galera merece o nosso esforço mano, entendeu? Não é fácil gravar mesmo. Vocês querem só comer? Não é, entendeu? Não é fácil gravar mesmo. Vocês querem só comer? Não é, entendeu? Eu pegue, peraí, por exemplo, te direi que tá pronto, isso que mostrou nós. Será? Tá bom, cara? Será? Acabou. Juiz. Juiz. Tope demais, tá louco? Olha só o copo no cantinho pra você pegar, mais fácil pra você pegar, mano. É o cheiroz. Você põe o gelo pra mim ou não põe o gelo? Hum? Não põe o gelo pra mim? O que foi isso, irmão? Você esqueceu o meu, rapaz? Aí. Tá bom. Põe, olha. Tá mais duro? Tá bom. Tá bom. Vai ficar então, galera. Nossa, você vai ficar tudo. Vamos por aqui. Tendo aqui... Ok... 3 min. Ok... Mal... Ai. Vai ficar tutaj, não haverá? Masão! É? Será que são? 13iges. Entchau! Deixa eu levantar aqui galera, licença um pouquinho, olha pra frente galera, levanta um pouquinho, só vou levantar com um pouco? Não, pega isso aqui, vou cortar aqui. Nossa, que macer na minha cara, mano. Brasil perdeu ontem galera, não é porque perdeu, tava ganho de novo, cara. Tava ganho de novo, tem um pouco ali pra mim, deixa pra frente ali galera. Tem um pouco ali, não é? Muito bem também? Sim. O que é isso? Um ponto galera. Isso é um churrasco galera. Tá chegando o Natal. Hum? Tá chegando o Natal né? Tchau. Um, vamos lá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Olha só 106 106 tem uma parte da membrana aqui no tamanho do outro aí chega de assar deixa eu dar um pouquinho oh mano, você não está sendo churrasquinho, mas você está comendo carne no meu passado? tem que comer mal passado vamos lá, vai ver aqui mesmo? vai ver aqui vai para a parte melhor do que você não vai achar ele bonito vamos lá 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 O que é que você coloca? É bom, eu não vou falar. Eu vou colocar aqui um pouco. O que eu vou colocar aqui é um pouco. É bom? É bom. Galera, meu Brasil perdeu galera, tava ganha em jogo, olha o que, pode não galera, tava ganha em jogo nunca, não vai ter de falar galera, tô nervoso, nossa, aí custava segurar mano, meu Deus do céu cara, chuta bola pra arquibancada Traga lá, eu sou de estimar a bolsa, né, o Madrid jogou sozinho, né, todo lugar do campo o Madrid tava, o guripa joga bola, que guripa, que é louco e aí 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 a nossa bagunça que eu vi o serviço segunda-feira já não dá mais não e aí e aí e aí e aí e aí galera para você que chegou daqui comenta a palavra a fraldinha né a palavra fraldinha para mim saber que você assistiu esse vídeo inteiro entendeu aí e aí e aí e aí é louco só eu vou ver Hum, mas já encheu, pessoal. Tá louco, mano. Tá voltando de carne pra comida, mulher. Não pode deixar pra galera, tá louco? Você come outro. Não quer, não gosto, não gosto. Não gosta, mulher? Então eu como, então. Então eu como, então. Vou pegar uma carne fresquinha. Eu gosto de carne gordinha, quentinha e molinha. Tá derretendo na boca. É esse jeito aqui que eu gosto. Carne quentinha. Molinha. Gordinha. E é isso, galera. Ó. Tá queimando o pão de alho. Nossa, que tal uma boa, só que tinha. Calona purinha. Que, toma pra detalhar. Tá faltando sal. Tá faltando sal, galera. Tô faltando sal, cara. Chega! Tá faltando sal, mano. Nossa, que beleza do suco, cara. Filadinho. Tá gostando do suco, mano. Eu amo suco Você falou que tem abacaxi Pra assar na grelha? Sim, acabou Pra finalizar o vídeo Aqui você aprende um pouco de churrasco O canal Matheus ASMR O canal Matheus ASMR Também é Culinária É educação, galera É aula Aqui você aprende como assar uma carne em qualidade Como se comportar em restaurante chique Você Aprende tudo no canal Tem de tudo Chique, você acabou de tomar um arrozão Só que porra, masqueira Aqui Aqui você aprende a ter bons modos Em restaurantes Você aprende a se comportar em vários lugares Educação, de como assar uma carne Como grelhar uma carne perfeitamente Aqui é de tudo Aqui você aprende tudo Como grelhar, como assar Como comer, degustar uma carne de maneira certa Aqui é muito grande Não tem mais, tá? Não tem mais Eu só bem que vou parar por aqui Não sei muito bom pra comer carne Eu vou querer aquele abacaxi depois Então eu vou botar pra grelhar o abacaxi pra comer Abacaxisão Eu comecei o outro pedaço de carne Não soube Não soube Tá forte, não soube coisa, não é? Vou botar braço forte Galera Por mais que é mais fresco que na cidade Galera, pera um pouquinho só Galera, lembrando, hein? Sobrou carne Nós não joga fora comida, galera Não, né? Sobrou carne O que que não ia fazer? Aproveitar amanhã, entendeu? Amanhã eu faço Se Deus quiser outro vídeo pra vocês com essa carne Entendeu? Beleza? Não vou jogar fora, não Né, Luga? Hum, hum Hum Não Não vai mais É uma coisa doce, galera Que vai Hum Do nada brota um abacaxi, galera Pra ajudar a degustar, né? O abacaxi vai destruir O que você comeu, entendeu? Ele vai ajudar a digestir Vai ajudar a digestão, entendeu? É um culto, caramba Se que é meu, esqueceu, Luga Beleza, Luga Mas pequena é seu Mas pequena é seu Não esqueceu Beijo o dia da gente, galera Nada a ver, nada a ver Isso, galera Vê isso aqui, Luga Vou ajudar o segundo Luga, a sarra bem grelhadinho Você gosta de um abacaxi gralhinho ou não sei nada Normal Não gosta essa sardinha? Tanto faz Enchei Canela, hein, né? Faltou canela Quer pegar canela lá? Nada, hein? Não precisa, né? Você usa, não? Não precisa, não Não Quer comer o lugar? Vai, mano, aqui tá uma mão asquentada Deixa a bola Ai, galera Do céu, estou cheio também Né? Né, galera Pra finalizar, né? O O churrasco É bom você comer uma frutinha Eu recomendo o abacaxi, entendeu? Aqui eu te ensino A se comportar numa churrascaria Depois que você comer bastante churrascaria Você pede um abacaxizinho, entendeu? Um abacaxizinho Porque o abacaxi vai destruir toda a carne que você comeu Depois está pronto pra outra, entendeu? De verdade, né, Luga? Bora, então Bora Já dá? Tirar o seu primeiro Aí, você vai pro começo, se quiser, né? Mas tá bem quente Cuidado, que é mau ser, né? Ele tá bom, viu, cara? Deixa eu ver a boca Hum Hum O seu, né? Hum Hum Hum, tá bom, eu vou falar um pouquinho, tá chocarosa, tem que comer inteira, tem que comer. Galera, é o fim do vídeo, quem gostou do canal, não, quem gostou do vídeo deixa o like, se inscreva no canal, estamos juntos. Confúcio, é nóis, tem o que eu falo? Não, eu que sou confuso. Acabou então, vamos junto galera, até o próximo. Papai, enxerga, 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 é nada, só cardão, é puro, não tem dono, né? Não tem ônibus assim pra dar uma quebrada, não.